Olá, está começando Calvinamente, mais uma manhã, nós podemos desfrutar desse tempo agradável, você é nosso convidado para permanecer em todo esse episódio. Hoje nós temos a alegria de receber Rafael Abdala, presidente da UMP, da União de Mocidade Presideriana da nossa igreja. É uma alegria recebê-lo. Mas antes eu passo a palavra para o Eduardo Conceição, aqui nosso co-host hoje. Bom dia, reverendo, bom dia, Abdala, prazer estar aqui. Hoje é mesmo uma disposição diferente, né? Porque o Felipe nos abandonou. Verdade, o pessoal vai sentir falta do Felipe, mas o Felipe, por conta de um compromisso, não vai poder participar conosco aqui presencialmente, mas com certeza ele está aí acompanhando também nesse momento aí online. E aí, Rafael? Bom dia, bom dia. Tudo bom, graças a Deus. O Felipe vai fazer foto, porque ele também é um administrador, né? Ele toca todos os negócios e o que você fala pra ele, ele anima, né? Então, já que o assunto nosso vai ser nessa área, né? A gente vai falar um pouco a respeito dessa parte de gestão, que você falou nesse ponto, né? Ele tem todo esse trabalho na parte aí de empreendedorismo, que está relacionado, né, Abdala? Mas a parte acadêmica... Até a gente teve um episódio aqui falando a respeito da ABU, Aliança Bíblica Universitária, né? O período que você teve ali na universidade, mas a gente não entrou especificamente no assunto ali do curso, né? E a gente está trabalhando os nossos episódios aqui, estamos fazendo uma série voltada a falar sobre vocações. E aí a sua formação é administração, é isso mesmo, né? Isso, eu sou administrador por formação de graduação e sou mestre em agronegócio também, estricto senso, mestrado acadêmico. Entendi. E, assim, antes da gente chegar já na parte da universidade, a gente sempre pergunta assim, mas qual correlação isso, a sua vida, a sua escolha profissional, né? A sua inclinação para essa área, se foi algo assim desde a infância, né? Como é que surgiu isso? Ah, isso aí é muito engraçado, né? Quando eu era criança, você assistiu filme de bombeiro, queria ser bombeiro, né? Depois um dia a gente já... Minha mãe me chamou e falou, vamos desenhar uma casa que nós vamos construir. E aí ela fez a casinha, né? O triângulo e tal, e eu fiz uma planta baixa. Criança, sei lá de onde que eu tirei. Fiz a planta certinha, assim. E aí, por muito tempo, eu gostava muito, né? Pensava muito em arquitetura, engenharia. Mas foi, assim, no ensino médio mesmo que eu tive o primeiro contato com a área de finanças, né? Foi quando teve aquele... Antes de 2010, teve aquele boom do pré-sal da Petrobras. Então, a área da... Se tratava de assuntos da Bovespa, explodiu esse assunto. Então, teve muita palestra, chamava os adolescentes da escola. E aquilo, nossa, eu super me interessei. A partir daí, eu comecei a olhar com olhos diferentes para as econômicas, vamos colocar assim. E com o passar do tempo, chegando próximo do vestibular, das inscrições, eu lembro direitinho, acho que na época não tinha... O Enem não era tão forte, essa coisa de fazer um Enem e para várias universidades. Tinha que fazer várias. Só para situar o pessoal, Abdala. Estamos falando de que ano e aonde você estava? Eu estava em Minas, Uberaba, em 2009, meus vestibulares. E aí você fazia vários vestibulares. Esse ano eu fiz, acho que uns seis vestibulares, com uma sequência de prova. E para fazer a inscrição disso tudo, porque curto se coloca, né? E aí, ah, eu vou escolher o primeiro da lista. Ah, é a administração, né? Não, não. A gente... Eu tive um acompanhamento por um tempo com uma profissional na área de psicologia. E tudo se encaminhou para... Eu gostava muito da área da fazenda, do rural, né? Cresci ali e gostava muito disso. A família sempre teve propriedade. E só que eu percebi uma coisa, assim. Vários pessoas próximas de mim, naquela época, não eram profissionais do agro. Eles eram profissionais de gestão, profissionais na cidade, que atuavam como bons administradores rurais. Isso, obviamente, não é um padrão para todo mundo, né? Existem centenas de pessoas e o quanto a formação específica é propícia, né? Você fala específica, assim, aquele veterinário, o agrônomo ali, né? E o exotecnista. A minha própria mãe é exotecnista. E você percebeu que aquelas pessoas que estavam ligadas à parte de gestão ali na cidade, de alguma forma, elas se saíam bem também na parte de gestão ali rural. Isso te chamou a atenção? Foi exatamente isso. Eu olhei e falei... E aí o curso de administração me chamou muito a atenção, né? Engraçado porque é um curso que normalmente... Primeiro dia de aula. Quem está aqui porque era o primeiro curso da lista? Quem está aqui porque o pai tem uma empresa? Quem está aqui porque não tinha outra coisa para fazer? É o meio que... A brincadeira que existe com o curso. Mas, assim, eu entrei porque eu queria e eu, nossa, amei o curso. Eu, assim, na minha mente, né? Por conta de a gente conversar, você contar um pouco da... Da sua infância, eu até imaginei e acredito que deve ter influenciado também é o seu envolvimento ali com os departamentos da igreja, né? Parece que você falou que teve ligado ao CP já desde criança, né? UPA. Isso, de alguma forma, também acabou pesando um pouco para a escolha, né? É engraçado. Tem coisas que... Hoje eu vejo que influenciou. Mas, na época, não percebi isso, né? No próprio... Durante a universidade... Durante o ensino médio, a gente organizando festa de formatura, né? E eu lembro que o pessoal perdeu um dinheiro lá. E eu já era tesoureiro de UPA fazia muitos anos, né? Nossa, aí eu fiquei bravo. Gente, onde já se viu? Você tem que ter um livro caixa, tem que trazer tudo certinho. Molecada, o que é isso, né? É, nem sabia, só fazia as coisas. E aí, depois, a gente vê como uma coisa alimentou a outra, né? Eu não deixei de trabalhar e o que eu estava aprendendo devagarzinho foi formando um pouco mais da minha personalidade, do meu jeito de trabalho nos próprios departamentos da igreja, né? Isso que foi retroalimentação, né? Interessante. Mas aí acabou que eu, então, escolhi por administração. Então, fui para a Uberlândia, que é ali 100 quilômetros de Uberaba, pertinho. E ainda fiz outra escolha aí, que era noturno, né? Tinha opção do diurno. Fiz a opção do noturno, justamente, assim, algumas pessoas me recomendaram. Falaram, professores do noturno normalmente são professores que trabalham. Então, eles têm uma experiência de vida diferente. E trabalham, assim, além de lecionar, né? E a turma em si é uma turma mais focada, mais profissional. E, dito e feito, a aula começava às sete horas, quase que 80% do pessoal chegava atrasado, vindo direto do serviço, assim, sem tomar banho. Eu, por acaso, assim, por ser um estudante de outra cidade, né? Eu morava muito perto da universidade. E eu trabalhei na universidade. Fiz um estágio, quase boa parte do meu curso, dentro da universidade. Então, dentro do campus. Eu só saía, dava tempo. Deu tomar banho, jantar e tudo mais. E aí foi a minha primeira experiência profissional, né? Foi na área, no setor público. Estagiário, na Universidade Federal, dentro de um setor específico de vestibulares. Que é, assim, é um setor gigantesco. Porque organizar vestibular para 15 mil pessoas não é fácil. E eu era desse setor. E você trabalhava ali também, já cuidando dessa organização da parte de vestibular, no caso. É, ali, meu setor específico era o setor de aplicação de prova. Então, a gente tratava de tudo que acontecia no dia do vestibular. Então, o candidato chegar, ter uma cadeira, ter um lugar para ele sentar, uma sala de aula. A luz funciona, tudo funciona. Tem a prova, tem o gabarito, tem um fiscal para ele. Está tudo certo para, no dia, ele poder aplicar a prova. Mas o vestibular, assim, basicamente, duas vezes no ano. O resto do tempo todo, tinha a demanda dessa organização toda, já preparando para o vestibular? Como é que... Tem essa demanda, porque é muito grande. Então, você tem que resolver várias coisas com antecedência. Então, por exemplo, vai ter vestibular, nós vamos aplicar o vestibular em Goiânia. Então, a gente precisa ligar lá, achar uma escola que vai receber a nossa prova, reservar espaço, ligar na prefeitura, falar que precisa da polícia para auxiliar por causa da prova, precisa de ambulância. E também tem concursos menores, que a universidade faz para técnico, para professores, e isso tudo passava pelo nosso departamento. Os concursos também. Sim. Legal. E o curso ali foi em Uberlândia, aí você viajava, morava em Uberlândia, no caso. Eu morava em Uberlândia, mas é muito perto. Uberava em Uberlândia, como o Rio Preto e Volto Poranga, assim, final de semana, eu até congregava na igreja em Uberaba, e voltava todo final de semana. Nesse tempo, eu já estava me envolvendo com a ABU, já tinha cargos lá, e já estava, ao mesmo tempo, aprendendo um pouco e aplicando um pouco, assim, dentro do, vamos pôr assim, do ambiente... De igreja. De igreja, né? E os primeiros anos da faculdade são muito... Isso sempre, qualquer curso, né? Normalmente são muito básicos, né? Tem disciplinas básicas. Por exemplo, era um curso de administração, eu tinha filosofia, cálculo 1, e aí, a partir do segundo ano, quarto período, você começa a ficar interessante, que é marketing 1, recursos humanos 1, operações, logísticas, aí você começa a entrar mais a fundo nas áreas específicas da administração, e aí eu só me apaixonava um pouco mais pelo curso, em cada dia que passava. E isso foi te envolvendo mais a parte de gestão, você foi, desde o início, já pensando em caminhar para essa especialização que você fez depois, para o mestrado do agro, ou isso depois foi surgindo, ou foi na hora de escolher, como é que... Não, assim, eu sempre tive comigo que a pós-graduação era um diferencial. Então, eu sempre falava aí, ah, eu vou me organizar, eu formei, no outro dia eu vou me inscrever no MBA e fazer uma pós-graduação. Só que, assim, com o passar do tempo, durante o curso, eu já, eu fui, principalmente na preparação do TCC, trabalho de conclusão de curso, eu fui me aproximando muito da pesquisa acadêmica com os professores, e, ao mesmo tempo, pela dinâmica do curso de administração e vários cursos teóricos que têm muito seminário, a gente apresenta todo o tempo, e, especificamente, o curso de administração, você vai fazer matéria de finanças 3, né? Análise de investimentos. A gente aprende a disciplina e a gente faz consultoria, a gente tem um trabalho específico de consultoria em alguma empresa. Então, durante o curso, cinco anos de faculdade, a gente fez consultoria em várias empresas em áreas específicas. E aí, com isso, eu percebi o quanto eu gostava de falar, né? Fica à vontade. É o quanto eu gostava de falar, de apresentar, que eu não tinha medo de apresentar, e a gente até se organizou em... E aí já é a administração retro se alimentando, né? A gente tinha um grupo fixo de apresentação de trabalhos, e a gente ali mesmo já definiu, eu e meus colegas, cada um fazia uma coisa. Então, todo mês aparecia um trabalho, uma consultoria, e a gente já sabia o que ia fazer. É porque a gente já sabia as habilidades de cada um. Um era bom para escrever, outro era bom para apresentar, outro... Cada um fazia uma coisa. E aí eu fui percebendo que eu tinha muito... Essa facilidade, esse INTI, eu falei, em vez de ir para o MBA, que é bem aplicado na área de gestão, para gerentes, eu fui caminhando para a área acadêmica. Eu fui me interessando cada vez mais. Nesse inteirinho, acabou o meu estágio no setor público, ele tinha validade, tinha que acabar uma hora. E aí eu parti para... Engraçado, aí eu fui para o outro extremo, para uma multinacional, um estágio em multinacional. E aí... Aí você já estava no final do curso? Do meio para o fim. E aí foi bem... Uma outra experiência, bem diferente. Eram mais horas, era uma cobrança muito grande. Hoje eu vejo, as horas eram horas de estágio. A cobrança era a cobrança de funcionário mesmo. Mas a resposta era muito boa e principalmente o acompanhamento. Eu trabalhei direto com o gerente regional de uma multinacional da área do agronegócio. Trabalho com agroquímicos. E... Nossa, como eu aprendi. Tanto no sentido de responsabilidade, quanto trabalhar com alguém que é de alto nível dentro da empresa, assim, né? Estava a três cargos no diretor, né? Então é muito... É uma multinacional de matriz americana, europeia... Na época era suíça, hoje é uma empresa chinesa, né? Entendi. Então... Eu pergunto porque parece que às vezes tem um pouquinho... Diferencia um pouco a filosofia da empresa, né? Dependendo de onde ela vem, assim, europeia normalmente tem uma questão mais bem rígida mesmo, né? Essa parte... Ótima pontuação. É bem interessante isso. Porque... Depois a gente chega lá, mas eu também trabalhei numa empresa de organização americana também, uma multinacional. E realmente existe uma diferença... Essa diferença, ela está ali. A cobrança é muito forte, mas eu sempre achei a... Eu tive a impressão da empresa europeia mais humana. Principalmente não só no trato, como em benefícios, em percepção. Tudo bem que eu era estagiário, é importante fazer essa ressalva, mas de compreensão, assim. Então eu tinha alguém para ligar e eu falar, olha, isso não está funcionando, isso vai funcionar, eu preciso me organizar nisso. E aí a pessoa me orientava. Nossa, foi um tempo, assim, excepcional para mim. Hoje a empresa foi vendida, ela tem donos chineses, mas eu não sei exatamente como está, porque eu estou lá, né? Mas realmente, isso é muito interessante, porque existe uma influência cultural sobre as empresas, né? Hoje eu trabalho... A gente chega, né? Mas uma empresa que é brasileira, de matriz americana, né? A empresa que você trabalha hoje. Isso. Ela não é que ela é... Ela é uma empresa americana, mas ela é uma cultura brasileira. Só tem brasileiros lá, é formada por brasileiros e influenciada pela cultura americana. Então, assim, é bem interessante, assim. Tanto o sentido de cobrança, o que se pede, quanto a cobrança. Ela é... Hoje é bem mais pesada, eu sinto, assim. Ao mesmo tempo que você é bem reconhecido pelo que você... Se você entrega, está tudo certo, tudo em dia, você já é bem reconhecido, Talvez é um aspecto mais frio, mais mecânico, né? Exatamente. Mas antes da gente chegar na empresa hoje, nesse trabalho... Tem muito chão, né? É, vamos lá voltar um pouquinho lá na universidade. Você fez esse estágio dessa empresa multinacional no final do curso, já chegando no final do curso. E ela tinha esse trabalho já voltado para o agro. Isso pesa também, né? Para o mestrado, como é que... É, então... Na verdade, eu até queria continuar na empresa, mas o que aconteceu é que o setor que eu trabalhava, ele foi encerrado totalmente na cidade de Uberlândia. Então, não tinha como... Não foi uma questão... Eu saí não por me demitirem, mas porque encerrou todo o setor. Acabou com o setor, transferiu para outro lugar e não se transfere estagiário, porque ele faz faculdade. O curso não tinha terminado ainda? Não, eu ainda tinha um ano e meio, praticamente, ainda. E, nisso, eu sempre interessado, sempre indo para a fazenda. Por algumas vezes, eu assumi, fiquei quase um ano indo quase todo final de semana, estou à frente do negócio. Mas, uma grande virada que teve de chave é que no meu último ano de faculdade, já saindo do estágio, preparando o TCC, teve também um curso, um grupo de discussão acadêmica dentro do curso, organizado por alguns alunos de vários cursos diferentes, mas focado no agro, especificamente na bovinocultura, naquela época. E eu participei desse grupo de pesquisa, bem no sentido mais, assim, de discussão, não produzi nada com eles. A gente... Era um curso... Estava bem no começo o grupo de pesquisa, então a gente fez um trabalho bem grande de fichamento de artigos científicos e aí depois já acabou o meu tempo lá. E aí nisso, aí mudou mais uma vez a perspectiva, né, de trabalho, serviço público, depois multinacional e agora eu estava no meio acadêmico. Por quê? Porque eu estava dentro do prédio da administração durante o dia, porque eu só ia à noite, né, e aí professor no corredor, trocando ideia, pessoas de outros cursos falando sobre artigo científico, você leu isso, você viu que legal isso aqui, que aplicaram e tudo mais. E aí você começa, ah, vai ter uma palestra na cooperativa, vai ter uma palestra no sindicato rural, você começa a se interessar. E aí as duas coisas aconteceram meio juntos, assim, eu vi uma possibilidade do agro juntamente com essa minha, essa questão da pós-graduação que sempre foi um desejo meu, de emendar. e aí quando eu estava me aproximando da minha defesa de TCC, eu já olhei, era começo de ano, eu já olhei inscrições de mestrados acadêmicos, distrito senso. E aí o mestrado em agronegócio do Mato Grosso do Sul, na Universidade Federal da Grande Dourados, foi um que chamou a atenção, porque eu tenho família lá e eu passei, fiz a prova, fiz a proficiência, conseguir passar e foi até muito engraçado, porque eu passei sem ter defendido o TCC. Cheguei no dia da minha defesa e aí antes da gente começar a defesa... O trabalho foi em que área? Foi na área de... Eu fiz uma... uma análise de perfis de poder na metodologia da organização, então quando a gente olha para uma organização, tem vários jeitos de se olhar. Um jeito de se olhar é a análise de perfis de poder. Então, que tipo de poder formal ou informal e subtipos, né, que a gente consegue encontrar dentro de organizações? E esse é um jeito de analisar a organização. E aí eu apliquei essa metodologia, essa teoria, numa cooperativa do agronegócio lá de Uberlândia, né? Fiz entrevista, fiz o método de observação em entrevista direta. Normalmente, o trabalho de TCC nunca é tão complexo, não é tão complexo. E realmente não conseguia aprofundar muito. Ele é mais teórico, né? Ele vai ali nessa linha, né? É. E até a própria, assim, o rigor da metodologia. Então, eu vou aplicar uma metodologia muito difícil. Normalmente, não é o que acontece, né? Porque, às vezes, o TCC é aquela coisa tipo, você já passou pelos cinco anos, você só precisa fechar. É um fechamento, né? Mas, aí, nesse etapa, eu já olhei, assim, né? Tive ali na cooperativa, eu conversei com produtores, e aí eram pequenos produtores, trabalhavam com, desculpa, com vegetais, com hortaliças, então eram pequenos produtores mesmo. E aí, isso despertou mesmo, né? Então, eu até cheguei para defender o meu TCC, e aí, antes de começar, eu virei para a banca, olha, assim, eu já passei no mestrado. E a aula começa segunda-feira, então eu não posso ser, eu tenho que ser aprovado hoje. Vamos tirar o caroço do Angu, que eu já estou quase pronto para ir embora. Transferiu a responsabilidade para os outros, né? Falou, agora é com vocês, aí que já me aceitaram lá. É, quase isso. Mas, assim, foi bem tranquilo, normal, a banca tem observações, né? Hoje eu já vejo isso até com mais tranquilidade, porque passei por isso bem forte, forte no mestrado. E aí, quatro dias depois, eu estava no Mato Grosso do Sul, já, assim, uma correria, né? E estava tendo aula num lugar completamente diferente, uma geografia, um clima, o sotaque de professores, e aí, a partir daí, eu comecei a perder meu sotaque de mineiro, assim, devagarzinho. Será? Essa foi a parte mais difícil. Foi, hoje eu vejo o quão triste é. Bicho, eu perdi muito, hein? era bem puxado, bem cantado. Nossa! Aí, ali você pegou já a cultura do tereré, tomar um... Chimarrão, principalmente. Chimarrão? A maioria dos meus professores, lá no mestrado em agronegócios, é um mestrado interdisciplinar. Então, você tem professores de diversas áreas. Eu tinha professor, professores formados em economia, administração, veterinária, agronomia. Tinha até professor formado em teologia, lá dentro, né? Mas ele também tinha outras especificidades, também. Por isso que ele estava lá. Mas a proposta da interdisciplinariedade, dentro do que o MEC olha hoje, são cursos que conseguem trazer essa discussão de várias áreas diferentes. E era muito... Ao mesmo tempo, também muito interessante que eu tinha colegas de áreas diferentes. Então, tinham administradores, economistas, tinham engenheiros de alimentos, tinham nutricionistas, tinham engenheiros agrônomos, todo mundo ali numa turma de 15 pessoas. E a gente, todo dia tendo aula, ou discutindo o tema de pesquisa. Então, nossa, isso gera algo muito interessante. Muito interessante. Você acaba crescendo, tendo também contato com a história, com o tipo de conhecimento de outras áreas que acaba também acrescentando para essa formação. Isso. Assim, pensando na parte ampla da sua graduação, na parte de administração, uma das coisas que as pessoas sempre vão falar a respeito da administração, do curso de administração, é que é amplo, muito amplo, e, por conta de ser muito amplo, talvez ele não traga essa parte de direção mais aplicada. Alguns vão olhar isso e entender que é um curso que talvez, como você falou, a pessoa que veio para cá é porque não tinha uma outra coisa, um outro curso mais direcionado para fazer, enfim. como é que você vê isso? Na prática, isso é um benefício ou não? Realmente é algo que acaba sendo um obstáculo para aquela pessoa que procura fazer o curso de administração. Ótima pergunta. É muito bom falar sobre isso, porque existe esse estigma mesmo da área, que é um curso que se faz quando não se sabe o que você vai fazer. Não sei o que eu faço, então vou fazer administração. isso acontece, é muito normal mesmo, só que assim, existe um aspecto que eu falo, eu brinco, que todo mundo tinha que fazer administração, que tem algumas habilidades que a gente vive na vida comum do dia a dia que não são ensinadas em cursos específicos. Você, por exemplo, faz um curso de, vou dar um exemplo aqui, de medicina, por exemplo, o médico, ele vai, ele tem que aprender as doenças, os diagnósticos, os tratamentos, tem, obviamente, as especificidades. Só que ele vai tratar com, primeiro, ele vai fazer atendimento ao cliente, à pessoa. Tudo bem que a gente trata como paciente, mas a pessoa espera ser atendida como cliente, né? Segundo, ele vai gerenciar uma equipe, seja ela uma equipe de atendimento quanto uma equipe cirúrgica. E aí você tem ali pessoas com capacidades diferentes, com habilidades diferentes, é gestão de recursos humanos na prática. Ele precisa conhecer, fazer uma leitura dessas pessoas, né? E essa habilidade, obviamente, que o curso de medicina, ele vai te colocar em situações para desenvolver essas habilidades, mas não de forma teórica, na forma prática. Então, na teoria, é o que a gente vê no curso de administração. Você lê uma equipe de enfermeiros e você identificar, ah, esse é o enfermeiro-chefe, porém, tem um enfermeiro padrão que é um líder informal. Ele exerce uma influência muito grande sobre os outros. Não negativo, ele é uma pessoa mais expansiva, todo mundo escuta ele. ou é uma pessoa mais velha, mas que nunca foi, nunca cresceu, né? De cargos. Você identificar essa pessoa e trabalhar junto com ela na informalidade. Falei, será que parece que a equipe não está boa hoje, parece que o pessoal não está muito motivado. O que aconteceu? Aí ele vai saber... Aquilo que você falou do teu trabalho de conclusão, de leitura de poderes, de áreas, de domínio, é essa parte, assim, que você fala de identificar a influência dessa pessoa, a capacidade dela, a liderança dela, mesmo que seja informal, é isso? É, basicamente isso, sem entrar, assim, bem na especificidade. Você tem perfis de pessoas que exercem poder. Isso não é nada... A gente fala, né? Poder, influência, parece que você está falando coisa ruim, né? Mas não é isso. É normal a gente fazer essa análise. E você olhar para isso te ajuda primeiro a se entender como líder, né? Como eu influencio a minha equipe, como eu trabalho com as pessoas ao meu redor. E, ao mesmo tempo, você identifica as pessoas que estão com você. Então, olha, essa pessoa, ela parte, ela tem um perfil mais disciplinado, de você passa comandos, ela responde, ela só faz aquilo, exatamente. Essa pessoa, não, ela é extremamente extrovertida, ela é conversa e tal, e aí ela gosta de ser elogiada ou não. Então, assim, essa identificação, ela vai, ela tem um impacto em várias, em todas as áreas, assim. Porque ninguém, assim, várias pessoas trabalham em equipe, mas tem pouca noção de gestão de recursos humanos, falando especificamente de gestão de recursos humanos ou de gestão de organizações. Então, isso é uma das especificidades da administração que a gente fala, ah, mas a administração, né, mas, assim, percebe-se como isso faz diferença. Porque, por exemplo, eu imagino, vou dar um exemplo, você como pastor não trabalha com pessoas e líderes, pessoas que são líderes em setores diferentes. Você, você já faz esse trabalho de identificar, de olhar, só que como passar a experiência te ajuda. Imagina, você já tendo essa teoria anteriormente, ajudaria bastante. Isso acaba facilitando tanto essa parte de, é, do recurso humano e, e tem a questão mesmo de, ali, de, de planilha, de aspecto mais, é, de se detalhar o, os dados, né, tem tudo isso que acaba envolvido também, creio eu, né, na parte de administração, que é você lidar com esses dados, você conseguir, é, estar ali, como é que se diz, trazendo todas essas informações e, e colocando isso de forma, é, facilitada para você aplicar isso no, no trabalho, seja ele qual for, né, seria isso, né? É até interessante você trazer isso. Um do, um dos aspectos da administração, e aí falando de forma geral, né, de administração de organizações, é, por exemplo, você criar mecanismos de controle. Então, por exemplo, como eu avalio que certas atitudes que nós tomamos são sucesso ou não? Não necessariamente a gente está tratando de vendas, de recurso financeiro, né, talvez seja, é, as pessoas toparam a nossa ideia, né, o quanto elas se envolveram. Então, você criar mecanismos de controle, de avaliar o que aconteceu, qual foi o retorno obtido, é, é algo que a administração propõe desde o primeiro momento, e, é muito funcional para qualquer área, independente do que você vai fazer. Se essa, você olha, vou implementar isso aqui no meu setor, como eu posso avaliar, se deu certo, como eu avalio o sucesso, né, você gera mecanismos de controle, né, esse é um aspecto interessante que é aplicável a qualquer área, né. Então, em resumo, você diria assim, pessoal, faça administração. Não, isso porque a gente nem falou de, da área de operações e da área de marketing e finanças, né, são três, três áreas, por exemplo, um exemplo muito simples, né, a gente está, eu vou agora falar da igreja, né, às vezes a gente, como grupo de jovens, ah, vamos visitar a igreja lá em Catanduva, e não é todo mundo que tem carro, e aí você precisa organizar uma lista de caronas, né, você tem quatro carros, você tem 20 pessoas, vamos dividir, vamos colocar os solteiros com os casados, vamos colocar meninas com meninos, ou vamos organizar para a pessoa perto da sua casa, isso é logística pura, né, e aí você ainda entra em outras questões, se você for olhar para o custo do combustível, o custo de pedágio, você vai entrar em pesquisa operacional, que é uma área bem específica da setor de logística e operações, se a gente for olhar para, ainda aplicando na igreja, se a gente for olhar para a divulgação, como é que a gente trabalha a parte de comunicação e divulgação, onde que eu estudo isso, onde que eu sei sobre isso, né, o setor de administração de marketing, especificamente a área de comunicação empresarial, é um jeito de se aplicar isso, E fazendo um caminho inverso, porque você já estava na igreja antes disso, você trabalhou nas sociedades antes, e você acha que algumas coisas que você viu ali te ajudou na faculdade, nos princípios, ou às vezes te proporcionou alguma facilidade para você, às vezes, no curso, ou você acha que não? Ah, ótimo, ótimo. Sim, eu acredito que sim. Primeiro, principalmente, assim, o aspecto humano, né, a gente, você está na igreja, você está em um ambiente cristão, lidando com pessoas diferentes, ainda mais em funções de diretoria, de liderança, inevitavelmente, você vai lidar com emoções das pessoas, com expectativas, você está gerando ou trabalhando em eventos que geram respostas emocionais, independente da gente propiciar isso ou não, mas as pessoas têm reações emocionais a um acampamento, a... A um encontro, a uma programação. A um encontro, isso, é normal. E aí, como é difícil você, a gente ter essa sensibilidade, essa preparação, né, eu não sou psicólogo para lidar com isso, né, ou pastor. E, ao mesmo tempo, com o tempo, na igreja, a gente desenvolve um pouco dessas habilidades humanas, né, chamar a pessoa, vamos orar, me conta um pouco sobre você, vamos ler um trecho da Bíblia juntos. Quando a gente entra dentro da... Um pouco do que eu já falei sobre recursos humanos, obviamente que eles não vão trazer, ele não traz isso, né, de forma específica, né, a Bíblia em si, né, mas existe uma percepção do ser humano como um ser complexo que ele vem principalmente dos anos 80 para frente dentro do marketing e do RH tentando uma abordagem holística do ser humano, no sentido de que ele é complexo. Então, o ser humano não é só eu tenho trabalho e eu preciso ser pago e aí o meu dinheiro atende as minhas necessidades. A gente até olhando para a discussão que se tem hoje sobre as gerações, líderes das empresas hoje têm dificuldade de olhar para essa geração agora que está entrando no mercado de trabalho 18, 20 anos, porque o que gera a motivação neles é diferente e, ao mesmo tempo, o que gera tristeza, despreendimento do trabalho também é diferente. e eu acredito que o que esse conhecimento essa convivência da igreja, essa habilidade humana que a gente é incentivado inevitavelmente me ajudou bastante nos dois aspectos, como desenvolvimento como profissional como colega de sala mesmo, porque você acaba caindo em momentos ali fazendo um trabalho, a pessoa está super atarefada e ela desaba ali no momento, ela fica super se sente mal e fala posso orar por você ou escuta a pessoa, né? Então, eu acredito que sim, o caminho inverso ele é bem ele é bem vindo e eu até acrescento um pouco, saindo um pouco do aspecto humano, né? Eu sempre eu sempre não, com o passar do tempo do curso eu percebi eu fui fazendo uma leitura de Deus como Deus sendo muito organizado, né? Primeiro você vê vou explicar como eu criei o mundo e ele explica de forma simples ele vai dia após dia o que criou primeiro o que foi segundo em ordem ah, vamos construir o tempo então eu quero assim, assado o tamanho tal e a decoração e aspectos muito específicos não foi ah, vocês construíram ah, ficou bom pode ser desse jeito aí não, é do meu jeito façam desse jeito organizem dessa forma ele é um Deus organizado a impressão que eu tenho e aí isso não só no Velho Testamento quando ele se manifesta como isso é uma percepção minha, eu posso estar enganado mas quando ele se manifesta de forma por exemplo o Paulo falando quando ele vai falar sobre até o pastor me ajuda que o pecado germina no coração vem a tentação ele germina até que ali ele está criando uma estrutura de organização de como acontece o processo da pessoa ser tentada o desejo ela é tentada até ela pecar ele está explicando de uma forma tão prática e funcional ele está mostrando de forma muito como evitar o processo é esse se você identifica nas etapas iniciais você se apresenta diante de Cristo isso é extremamente organização você tem um processo dentro da organização que ele vai ele vai chegar num resultado terrível no final um produto que vai sair defeituoso da fábrica uma pessoa que vai pedir demissão várias coisas ruins que podem acontecer isso é sempre uma cadeia de processo isso você chamou atenção mesmo porque a gente vê esse atributo que muitas vezes a gente acaba resumindo de Deus que Deus ele se mostrando se revelando ser um Deus pessoal um Deus que se relaciona e um Deus conhecedor de todas as coisas e a gente também acaba resumindo isso dizendo que Deus é bom e esse atributo da bondade de Deus a gente acaba identificando essa bondade na maneira como ele cuida a maneira como ele organiza a maneira como ele de certa forma administra a sua criação e então assim realmente a gente acaba identificando esse aspecto esse atributo de Deus Deus não é apenas uniciente no sentido de ele ser todo conhecedor mas ele ele acaba se envolvendo ele tem essa relação pessoal um Deus que age na história e nesse sentido que eu creio que está ligado tudo isso que você está falando dele mostrar dele revelar revelar-se como um Deus sábio bom e que cuida que administra interessante muito interessante mesmo Rafael aí a gente estava nesse passo que você teve com relação a essa formação lá em Dourados de mestrado o mestrado que você faz então voltado para o agronegócio mas no entanto esse curso ele acabou sendo feito esse mestrado você trabalhando na parte mais acadêmica mesmo não tão ali já relacionada a proximidade no campo mas você teve ali esse processo na parte acadêmica é isso mesmo né é um mestrado até interessante a gente trazer isso porque normalmente a gente tem a gente não conhece como funciona a parte acadêmica de uma universidade como é um processo de mestrado doutorado o que os professores fazem enquanto eles não estão dando aula né então primeiro assim é uma experiência completamente diferente no sentido acadêmico tem muitas pessoas que organizam que tem a sua faculdade bem parecida pessoas que participam de grupos de discussão é mas eu sei que a maioria das pessoas hoje tem uma formação muito profissional né faz faculdade a noite trabalha durante o dia seja a área que for né odonto advogado e quando você está na universidade durante o dia sentado no ambiente propício ao acadêmico ele traz as discussões ele é porque você está ali seus pares eles também estão fazendo pesquisa científica eles também tem que apresentar um trabalho de uma dissertação um projeto de pesquisa e nós estamos a todo tempo ali trazendo discussões e é muito interessante porque ao mesmo tempo que você tem existe uma metodologia científica existe o jeito proposto a se fazer a ciência existe também essa essa interação que ela é informal você está ali nos corredores trocando ideia falando nossa eu estou querendo fazer o meu tema de pesquisa nessa área aí a pessoa fala mas porque é mas é relevante nossa mas eu achei que isso fosse por causa de outro assunto aconteceu um dia muito interessante eu estava conversando com uma colega ela era da formação de nutrição e ela estava desenvolvendo um trabalho ela estava lendo e tentando entender um pouco estava tratando sobre países que lidam com a fome e aí estava falando ela estava abordando era como ela escolheu abordar isso é normal a gente olha por um aspecto específico coisas diferentes ela estava olhando pelo aspecto do desperdício de alimentos e aí legal ela me explicou a gente ficou conversando e aí eu chamei ela atenção para um outro aspecto já percebeu que países que tem problema com fome normalmente tem uma ligação com o estado tentando controlar a produção de alimentos eu trouxe isso não era um dado científico eu já estava uma conversa informal e aí ela ficou nossa aquilo ali mexeu com ela ela ficou super nossa nunca tinha parado para pensar nisso o papel do estado como às vezes um perpetuador da fome e a gente tem alguns exemplos principalmente na Ásia onde as pessoas tentaram o governo tentou tomar os meios de produção principalmente rural e aí você tem fome um absurdo mortes então assim onde eu estou querendo chegar o meio acadêmico ele traz essas discussões de pessoas que normalmente não conversariam né e isso traz essa riqueza dentro de um curso de mestrado principalmente interdisciplinar que é o meu caso e além disso aí a formação como profissional da ciência que é você primeiro você tem disciplinas você tem um projeto de pesquisa você vai pesquisar isso apresentar uma dissertação ao final e aí você vai percorrendo etapa por etapa inclusive o estágio com alunos até chegar no final e apresentar um projeto de pesquisa uma dissertação que é diferente então esse é o estrictocensus é isso mesmo né estrictocensus estrictocensus é sensus e o lactocensus lactocensus isso a diferença assim existem outros outros fatores hoje o que é o estrictocensus ele vai te dar ele vai te apontar como cientista e de forma restrita estricto você vai definir o seu caminho científico vou estudar isso lactocensus agora que estou é lacto é lactocensus e aí outras pós-graduação graduações é isso é porque tem a ver com agro é tem a ver com agro é vai chegar lá o lactocensus ele vai ser mais generalista então por exemplo vou dar um exemplo para o Eduardo aqui como profissional de segurança ele pode ele está ele se formou ele sabe ele sabe direito ele está trabalhando ele tem vários cursos de formação só que hoje ele chega num cargo de chefia e agora como é que eu gerencio essas pessoas como é que eu gerencio o orçamento que eu tenho os custos aí um curso de MBA em gestão é super bem-vindo vai acrescentar muito para ele normalmente o curso de MBA tem muito o que já vi dentro da administração é como se fosse uma aplicação e aí a pessoa sai ela é um generalista mas aí ele tem habilidades novas é bem interessante e essa parte de estágio que você fez depois no mestrado aí com alunos né foi na parte de metodologia é isso é interessante porque a minha orientadora ela era professora de administração e o seu orientador é praticamente o seu pai dentro da da ciência né e ela era professora de metodologia científica na graduação em administração então eu fiz o estágio junto com ela eu dei várias aulas de metodologia científica e a gente foi eram pessoas que estavam do meio para o final do curso ali no 70% e era uma turma que não tinha TCC definido então tinha 40 pessoas sem TCC e a gente propôs durante seis que era a disciplina seis meses fazer o projeto inicial de TCC de todos eles nós são 40 TCC tudo bem que pequenininho 20 páginas que era só o projeto para corrigir para dar ideias completamente diferentes assim foi uma experiência excepcional porque é e aí eles se preparando para ter esse projeto de pesquisa e aí depois eles foram procurar professores para guiarem eles só que foi um desafio gigantesco assim você lidar primeiro eu estava lidando com pessoas um pessoal mais novo que eu que estava na graduação que trabalhava era um curso noturno era muito engraçado eu dando aula na sexta-feira a aula ia até 10h30 dava 9h40 professor vamos embora professor não sei o que a gente tem que ir embora tem que ir de ônibus aí eu virava eu vou no mesmo ônibus que você a não ser que alguém queira me dar carona então nossa experiência excepcional de lidar com alunos de explicar de estar junto de revisar cada um tendo uma ideia diferente nossa assim foi uma experiência excepcional tem muito aluno de mestrado que não gosta do estágio na sala de aula porque as vezes o professor orientador entrega disciplina sabe para você se virar é meio traumatizante nossa para mim foi uma experiência ótima nossa adorei foi muito bom justamente por estar com pessoas por trocar ideia para a gente desenvolver esses projetos de pesquisa você influenciou todo mundo fazer não vamos fazer tudo na parte do agro aqui mas era dourados na verdade o interesse comum já foi nessa direção a cidade já respira isso é inevitável esse foi o estágio que eu fiz e aí a próxima etapa do mestrado era a dissertação mesmo o projeto de pesquisa isso aí foi algo muito interessante a abordagem da minha orientadora ela ela tinha a área dela e obviamente eu sabia quando eu escolhi ela e ela me aceitou só que ao mesmo tempo ela falou qual que é a sua dor que te interessa né e aí nós fomos nisso até chegar no tema que era dela que eu realmente achei que ela se alinhou ao meu tema que é um pouco da minha vivência que era a questão da sucessão em propriedades rurais a passagem de pai para filho né e a passagem da gestão entre gerações e essa já era a área de pesquisa dela só que casou muito bem porque nós já somos a eu sou a terceira geração de produtores rurais aqui a gente tem uma pequena propriedade em Minas aqui perto e meu avô começou ele era da região era uma propriedade muito grande depois passou para as filhas né e hoje a minha mãe é jovem ainda ela está à frente só que cada vez mais eu sempre quero me desenvolver inevitavelmente nós temos conflitos tem dificuldades de assumir ou não como nós podemos fazer isso e aí eu desenvolvi a minha pesquisa nessa área eu especificamente cada pessoa do meu curso tinha outra pesquisa e é uma abordagem é algo interessante também porque a passagem de bastão é algo é uma dor que a gente sente em qualquer lugar na igreja de uma diretoria para outra dentro de um setor ou na empresa no setor onde a gente trabalha quando você vai sair quando vai ser escolhido um novo líder como vai ser essa transição será que vai doer será que como é que vai ser feito isso como é que eu preparo quem vem depois de mim então obviamente a gente estava aplicando especificamente em propriedades rurais familiares mas a teoria é uma só a teoria é a mesma a gente aplicou num objeto de pesquisa que eram propriedades rurais familiares então é uma dor muito que ela é vivida então a gente hoje todo ano dentro da igreja a gente tem eleições de diretorias da UPA da UPA da UCP da UMP da SAF que a gente passa por também eleições de presbítero e diácono como preparo novos líderes o que pode influenciar as pessoas a se interessarem a liderarem a tomarem cargos de responsabilidade como a pessoa que está hoje no poder pode ajudar nesse processo como as pessoas que talvez seja um dia podem contribuir para chegarem lá como a gente faz essa transição de forma suave que não prejudique o processo isso tudo é algo que está dentro da administração a gente aplicando a administração no agronegócio e é mais um aspecto da administração da teoria organizacional especificamente que está aí na igreja interessante reverendo que eu estou como presidente da UPH e é graças ao Abdala porque não sei se ele lembra mas nós estávamos lá na na plenária e aí o João como presidente declinou não queria mais e tal e aí do nada o Abdala me indicou é de repente ele fez uso da leitura dessa e assim eu tive a experiência você comentou essa relação da parte do ministério pastoral e eu tive o privilégio de ter uma uma passagem na parte de gestão antes de ir para o seminário até na parte de gestão em agronegócio também então eu tenho uma formação conheço um pouquinho da teoria Kotler aquela parte de gerenciamento e de fato a gente percebe esse uso muito próximo e como que é valioso isso a gente poder trazer e quando você cita essa questão do seu trabalho do mestrado ali nessa passagem de bastão é muito próximo também com a relação da igreja porque de certa forma a propriedade rural talvez diferente de uma gestão de uma empresa fechada porque essa relação muitas vezes é esse o uso da linguagem a propriedade rural é aquela empresa ao céu aberto e a empresa ali a indústria no caso muitas vezes é tida aquele lugar ambiente fechado e a relação com a vida no campo rural familiar ela é muito próxima no sentido de ter aquela ligação do lugar que você mora do ambiente e tudo isso influencia e quando a gente olha para a igreja também acaba tendo todo esse envolvimento do ambiente das pessoas da vivência naquele local talvez na empresa de forma assim de indústria fechada isso é um pouco mais frio mas na vida do campo e também na igreja é muito próximo é aquele sentimento ligado de forma muito mais profunda e aí é onde eu vejo que talvez comunica bem essa ideia de passagem do bastão até porque a igreja é uma família sim é isso mesmo até interessante porque isso tudo que você está tentando explicar a gente pode chamar de capital social porque são organizações não convencionais não são organizações com fins lucrativos tudo bem que a propriedade familiar ela visa o lucro obviamente só que ao mesmo tempo você tem tantos fatores além do dinheiro envolvidos por exemplo é meu avô é a terra do meu avô e agora eu vou passar para esse menino que não sabe nada que mora na cidade um exemplo ah mas eu construí isso aqui com o meu suor e agora vou passar para uma nova geração esse valor que a gente dá as coisas não necessariamente errado mas é um valor invisível ele a gente pode chamar de capital social e isso se mostra na igreja de vários aspectos diferentes a gente às vezes tem um apego apego ao lugar ao lugar o banco da igreja a estrutura a gente tem um apego a pessoas exercendo funções então vou dar um exemplo muito querido nosso vocês vão me entender o quanto a Maria Lúcia como presidente da SAF era um uma referência um pilar e aí você vira e fala nossa mas ela vai sair né fica todo mundo em choque assim e graças a Deus a gente vê que o trabalho continua então a gente coloca um capital social ali relacionado a quem exerce a função as características da pessoa que exerce função esse dia a gente tava brincando né da diretoria da UMP quando vai ter eleição mês que vem em outubro é o mês das eleições na igreja né e eu brinquei com o pessoal gente vocês podem se candidatar sendo diferente do meu jeito de ser você não precisa ser um Abdala pra ser um presidente né que fala que não tem vergonha não é essa o ponto não é esse às vezes você não precisa ser um administrador né não é essa a questão é que a gente coloca várias características que não necessariamente elas são do cargo a gente vai colocando esse capital social nas nossas tanto nas nossas expectativas quanto nas nossas vivências isso é muito válido e é por isso que chama capital porque é valioso então uma igreja ela não é um pastor que seria um palestrante pra um público frio né não é você falou é uma família é um relacionamento as pessoas tem um relacionamento ali dentro elas tem um valor elas fazem acontecer se acabar a energia continua se o pastor ficou doente continua se a gente precisa mudar daqui não pode ficar nessa casa mais funciona existe um valor ali que a gente chama de capital social e é isso também está em qualquer organização familiar principalmente na organização privada também na familiar assim como na igreja é um bom exemplo ou numa cooperativa isso se exalta porque somos nós a cooperativa nós construímos isso aqui nós nos associamos eu sou o dono também então você saber gerenciar o capital social de organizações do terceiro setor que são são cooperativas é até a gente pode pensar em ONG ou igreja é é um jeito de você avaliar bem porque você a nossa igreja se a gente avaliar do ponto de vista financeiro a igreja está dando lucro a gente está juntando mais dinheiro a gente não tem essa perspectiva justamente porque a gente entende obviamente de uma perspectiva bíblica mas também a gente sabe que a igreja mesmo se tipo assim se a gente não estivesse cobrindo os custos da igreja não tem problema a igreja funciona ainda porque o valor que a gente dá não é um valor financeiro é um valor social é o capital social assim como outros aspectos a gente está tendo crescimento de pessoas ou não está crescendo está estagnado mas o valor que a gente avalia a igreja é outro é como está a comunhão como estão as reuniões as relações de oração como estão a presença de pessoas em estudos bíblicos percebe como isso não tem nada a ver com a forma como a gente avalia uma empresa mas existe avaliação exatamente você tem mecanismos de controle então é claro a bíblia fala examine-se a si mesmo então tudo isso e a própria o próprio cuidado vai nessa direção de fazer a leitura de ver o andamento de direcionar para aquilo que é certo e levar as pessoas a tirarem os olhos daquilo que é errado é ótimo até às vezes a gente precisa se corrigir porque às vezes você fala nossa eu quero que tenham muitas pessoas no meu projeto seja ele qual for dentro da igreja só que às vezes você só foca na quantidade de pessoas e aí chega lá tem tanta gente que não está focada e aí se dispersa o assunto vai se dispersar não vão participar das programações às vezes é preferível você só ter os realmente interessados que vão estar ali suportando um ao outro e são métricas de avaliação completamente diferentes eu ter menos gente do que mais gente mas menos gente dedicada disposta envolvida do que uma multidão de pessoas é muito interessante cara eu creio assim que foi muito legal a gente ter toda essa bagagem de entendimento no aspecto daquilo que é o conhecimento de administração do curso de administração da vocação a gente entende isso também como algo que Deus chama especificamente algumas pessoas mas de forma geral todo mundo acaba lidando de certa maneira ou em certo nível com administração então me parece que de fato assim a administração é algo realmente muito relevante um curso um conhecimento muito benéfico para a vida como um todo então eu tive uma experiência importante quando eu estava no seminário lá no Rio que eu fui convidado para trabalhar no hospital evangélico do Rio de Janeiro e aí fui convidado para trabalhar na área de contabilidade fiquei uns seis meses aí virei encarregado da contabilidade e depois financeiro do hospital era um hospital grande e aí nesse intervalo veio um um superintendente que ele era de uma multinacional e tinha saído para lá e foi para o hospital e formado em administração com mestrado e tudo mais ele ficou pouco tempo ficou acho que uns uns oito dez meses tanto que depois a NEC do Brasil veio convidá-lo para trabalhar né e eu aprendi muito com ele nessa questão nessa questão de administração e eu já via isso justamente isso que a gente não consegue muitas vezes dar um destino porque administração é um termo muito abrangente e como de fato é porque tudo envolve isso né administração organização um gerenciamento né tudo é um são braços e laços da administração que a gente usa na nossa vida todos os dias então de fato é um curso é um curso muito interessante e que de fato vale a pena né não vale a pena todos os cursos na verdade deveria ter um tempo maior de administração no currículo você falou algo assim né talvez aquela pessoa que de certa forma não tenha muito claro assim aquilo que que ela vai se dedicar a estudar aprofundar a parte de administração é uma boa opção né porque dentro disso ela vai poder estar se desenvolvendo em em N's é áreas é o administrador tem várias formas de se olhar mas uma forma é que ele é como se fosse um um gerente um médico de empresas ele vai cuidar da saúde de uma empresa ele vai estar é cuidando de aspectos relevantes dali seja da cultura organizacional seja do poder informal seja da situação financeira seja do da situação do marketing essa é uma pessoa é um é um na verdade eu creio como um profissional muito valioso alguém que chega no lugar e não olha só uma coisa específica ele consegue olhar de forma mais abrangente porque querendo ou não nós como seres humanos eu acho até algo que Deus colocou em nós nós nos organizamos em organizações nós estamos sempre nos associando a família é a primeira associação que a gente tem a gente a esposa e o marido fazem um acordo formal e informal de estarem juntos eles ditam as regras da casa eles criam uma organização financeira e da gestão da rotina os filhos se adequam e a partir daí a gente se associa em amigos na escola em colegas em pessoas que praticam o mesmo esporte ou que tem os mesmos interesses que fazem podcast junto a gente tem uma tendência a se associar e aí quão mais complexo essa associação vai se tornando mais necessário vai ser observar aspectos específicos de associações e organizações muito bom mesmo o importante disso tudo é que seja algo feito para a glória de Deus e a gente vê isso e você falou muito bem está ligado ao nosso mandato cultural que é gestão cuidar gerenciar da criação das coisas que Deus nos dá então é muito interessante mesmo a gente poder falar sobre isso tem bênção amém aí a gente tem aí como né de costume no nosso podcast uma forma da gente agradecer olha a presença que legal a gente está com esse novo modelo de caneca presenteando os convidados recebe recebe aí essa demonstração de carinho do nosso do nosso projeto eu vou falar tem alguns aspectos primeiro que você vê que ela está quentinha ela foi produzida agora então o pessoal já chega liga as máquinas aqui na organização do podcast segunda coisa existe uma projeção pessoal aqui do marketing porque você vê que está todo mundo aqui perdeu a barriga todo mundo forte bombado a equipe está bem que está certa tem que criar metas essa é a meta muito bom obrigado eu chamo o Rafael a gente fala tanto a Bidala e aqui talvez tenha gente que não saiba nem o que quer falar Rafael o que é Rafael uma das coisas que a gente pede é que o convidado faça uma oração pelas nossas vidas pelo projeto e pela vida de cada um cada uma das pessoas que estão aí acompanhando para que Deus esteja abençoando direcionando e então queria que você orasse por nós nesse momento estivesse nos elevando a Deus em oração sim eu vou pode deixar eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando estou à disposição também para quem quiser conversar sobre isso sobre gestão de diretoria de organização de planejamento eu não sou nenhum psicólogo mas assim eu sempre gosto de conversar sobre carreira sou muito curioso então também estou disposto a isso até porque eu já como eu brevemente mencionei trabalhei em diversos lugares diferentes nem deu para falar todos mas eu estou à disposição para trocar ideia e o pessoal que está ouvindo estou à disposição dos adolescentes quem tiver mudança de carreira dos homens marcar um dia uma palestra top uma boa pedida muito bom mesmo beleza então vamos orar vamos orar senhor bom Deus louvado seja o teu santo pai e precioso nome entendemos que o senhor é Deus o senhor é senhor sobre todas as coisas que tu és o criador pai e o provedor de todas as coisas e que o senhor é perfeito a gente faz essas declarações com fé como forma de adorar e exaltar ao senhor mas também reconhecendo o quão capacitado tu és em tudo que o senhor faz como o senhor escolhe a maneira correta de criar de ordenar de conduzir as situações nós somos gratos porque o senhor se manifestou de forma inteligível para nós na bíblia na palavra do senhor e na criação nós também observamos quanto o senhor foi perfeito em tudo que o senhor exerceu como criador isso tudo é influência para nós para que sejamos também mais parecidos contigo não movidos por confusão ó Deus movido por instintos mas aqueles que refletem que pensam que agem tanto conforme a palavra com a sabedoria do senhor nesse sentido ajuda-nos ó pai cada um de nós no empreendimento que nós nos empreendermos do trabalho na igreja na família com os vizinhos o que nós nos relacionarmos ó pai ajuda-nos a sermos cuidadosos a sermos humanos ó pai a sermos fazermos as coisas com cuidado ó pai aqueles que buscam fazer bem feito ó pai pra tua honra e pra tua glória pra que isso seja exaltar exaltar o senhor seja refletir essa ordem que o senhor colocou na criação no que nós fazemos ó Deus ajuda cada um que ouve ó pai aqui a se sentir motivado a ser impulsionado a se dispor a trabalhar a fazer as coisas bem feitas mesmo em suas próprias características sendo extrovertido ou introvertido na sua área de atuação profissional em tudo ó pai faça de nós um povo cuidadoso um povo que faz bem feito que dá um bom testemunho do senhor amém obrigado a Deus pela oportunidade de termos essa conversa obrigado por essa equipe obrigado porque o senhor provei essa estrutura essa organização ó pai pra que como igreja como povo do senhor a gente se conheça mais a gente se fortaleça um ao outro baseado no teu espírito santo na comunhão amém ser conosco e ajuda-nos em cada empreendimento que nós fazemos as nossas vidas sustenta as famílias os trabalhos as organizações sejam elas formais ou informais ó pai e sustenta também cada um dos líderes ó pai seja onde ele estiver exercendo influência ou liderança ó pai que sejam pessoas que influenciem em direção ao senhor a palavra a honra e glória do senhor ó pai por favor abençoa-nos nesse dia nessa semana por favor em nome de jesus amém amém muito obrigado rafael abdala deus abençoe a sua vida esse foi o calvinamente até a próxima semana se assim deus nos permitir grande abraço um deus descongelou deus abençoe a sua vida e aí Obrigado.